I Love Paraisópolis Últimos capítulos Benjamin e Margot nem imaginam que Gabo está por trás do sequestro de Maria Pelo amor de Deus, eu preciso saber alguma coisa sobre o paradeiro da minha filha, qualquer coisa Temos que esperar alguém entrar em contato Quem vai entrar em contato? Você sabe alguma coisa que eu não saiba? Hoje, I Love Paraisópolis